Dona Célia trabalha como empreendedora há mais de 13 anos no mercado central, mas durante todos esses anos nunca teve a oportunidade de ter orientações sobre o câncer de mama. Eu me sinto muito feliz por vocês estarem aqui ensinando a gente, a gente fica aprendendo mais e mais, a gente estando com saúde, o resto a gente corre atrás. A live Vida em um Toque aconteceu dentro do mercado central, teve como parceiros o Hospital de Amor e o Hospital Alberto Lima. Foi mais uma ação em alusão ao Outubro Rosa, promovida pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, que desde o início do mês está com uma agenda extensa de visitas e reuniões para acompanhar de perto instituições que ofereçam tratamento oncológico aqui no Estado. É importante o Outubro Rosa porque a gente faz esse trabalho de conscientização. Agora há pouco o doutor Marcelo estava me falando que ele foi dar uma palestra e três mulheres conversaram com ele dizendo que tinham medo, não tinham feito ainda a mamografia, porque tinham medo do exame. Olha ainda, tem pessoas que não estão ainda informadas. Então é importante que a gente informe que é indolor. É muito importante esse trabalho hoje que a gente veio trazer, como eu disse, para toda a sociedade mapaense, em especial essas mulheres que precisam desse acolhimento, precisam saber como se faz esse toque. Então através dessa live vai ter essa conscientização e esses meios de ensinar a mulher como se tocar. A prevenção é o melhor remédio. Durante a live, quem estava presente, quem acompanhava pelo YouTube, pode conhecer um pouco sobre a história do Hospital de Amor e, é claro, aprendeu a conhecer o próprio corpo e os sinais que ele pode dar com relação ao câncer de mama. Tudo explicado na teoria e na prática pelo doutor Marcelo Moura, mastologista do hospital. O Hospital de Amor chegou para ajudar a diagnosticar pacientes que moram no interior. A gente tem uma carreta que consegue buscar essa paciente, fazer o PCCU, fazer a mamografia. Então a gente se sente muito honrado de poder participar e mostrar um pouco do nosso trabalho, do que a gente pode oferecer para a população amapaense. O câncer de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo. Mas se diagnosticado a tempo, as chances de cura chegam a 95%. Homens também podem desenvolver a doença. E é por isso que a Procuradoria da ALAP promove ações de orientação sobre a importância dos exames periódicos. É importante a gente divulgar o autoexame, é importante a gente mostrar quais os hospitais que atendem, como é que está o atendimento. E exercitarmos, não só com a parte médica, mas logo mais também vamos estar fazendo um aulão, mostrando a importância da atividade física para quem está com câncer também. Em todas as áreas, mas especialmente agora no Tubo Rosa estamos falando do câncer de mama. E foi com o alto astral de um aulão de fit dance que o evento terminou. E foi com o alto astral de um aulão de fit difference. Música Legenda por Sônia Ruberti